Aô, não vem com esse bagulho de música light não, que nós gostamos de escutar putaria O mundo hoje é putaria, mano Então solta Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, siga na E, porra Isso, a Globo não mostra É o baiano no beat, vida Ela chega, pisca, quando eu faço O Will, atualizações O Will, atualizações Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Como eu, goza em mim Como eu, goza em mim Mete na chope encampada com a dora piripipi Como eu, goza em mim Como eu, goza em mim Mete na chope encampada com a dora piripipi Nossa, nossa, nossa Que peru do louco Acabei de dar a cozinha e tu já quer fuder de novo Nossa, nossa, nossa Que peru do louco Acabei de dar a cozinha e tu já quer fuder de novo É o baiano no beat, vida Ela chega, pisca, quando eu faço Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Como eu, goza em mim Como eu, goza em mim Mete na chope encampada com a dora piripipi Como eu, goza em mim A qualidade de lela É que ela fica encampada com a dora piripipi Nossa, nossa, nossa Que peru do louco Acabei de dar a cozinha e tu já quer fuder de novo Nossa, nossa, nossa Que peru do louco Acabei de dar a cozinha e tu já quer fuder de novo É o baiano no beat, vida Vem, fode e me bota Com força legal Que tropa é essa? Só carinha que é do mal Botaria gostosa Os cria se amarra Os joga, mexer e caçam Dos caras que é de raça Vem na sacanagemzinha Vem na sacanagemzinha Vem na sacanagemzinha Safadeza ou cai safadinha Vem na sacanagemzinha Safadeza ou cai safadinha Vem, fode e me bota Com força legal Que tropa é essa? Só carinha que é do mal Botaria gostosa Os cria se amarra Os joga, mexer e caçam Dos caras que é de raça Vem na sacanagemzinha Safadeza ou cai safadinha 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 É o baiano no beat, vida Vem, fode e me bota Com força legal Que tropa é essa? Só carinha que é do mal Botaria gostosa Os cria se amarra Os joga, mexer e caçam Dos caras que é de raça Vem na sacanagemzinha Safadeza ou cai safadinha Vem na sacanagemzinha Safadeza ou cai safadinha Vem na sacanagemzinha, safadeza ou cai safadinha Vem na sacanagemzinha, safadeza ou cai safadinha Vem na sacanagemzinha, safadeza ou cai safadinha Vem fode e me bota, com força legal Que tapa é essa, só carinha que é do mal Botarinha gostosa, os cria se amarra Vou jogar mexerica, sou meus cara que é de raça Vem na sacanagemzinha, safadeza ou cai safadinha Vem na sacanagemzinha, safadeza ou cai safadinha Vem na sacanagemzinha, safadeza ou cai safadinha É o baiano non beat em vida É o baiano não beat, vida Com a peça no cintura e o cabelinho loli É hoje que eu vou dar, pressionando Então meti, tão meti, tão meti, tão meti Só com tudo na minha chuta, só com a bendi, tão meti, tão meti, tão meti Só com tudo na minha chuta, só com a bendi É o baiano não beat, vida Com a peça no cintura e o cabelinho loli É hoje que eu vou dar, pressionando Então meti, tão meti, tão meti, tão meti Só com tudo na minha chuta, só com a bendi, tão meti, tão meti Só com tudo na minha chuta, só com a bendi, tão meti Só com tudo na minha chuta, só com a bendi, tão meti É o baiano não beat, vida Com a peça no cintura e o cabelinho loli É hoje que eu vou dar, pressionando Então meti, tão meti, tão meti, tão meti Só com a peça no cintura e o cabelinho loli É o baiano não beat, vida Com a peça no cintura e o cabelinho loli É hoje que eu vou dar, pressionando Então meti, tão meti, tão meti Só com a peça no cintura e o cabelinho loli É o baiano não beat, vida Com a peça no cintura e o cabelinho loli É hoje que eu vou dar, pressionando Então meti, tão meti, tão meti, tão meti Só com a tudo na minha chuta, só com a bendi, tão meti Então meti, tão meti, tão meti Só com a tudo na minha chuta, só com a bendi, tão meti Então meti, tão meti, tão meti Só com a tudo na minha chuta, só com a bendi, tão meti É o baiano não beat, vida Com a peça no cintura e o cabelinho loli É hoje que eu vou dar, pressionando Então meti, tão meti, tão meti Só com a peça no cintura e o cabelinho loli Então meti, tão meti, tão meti Só com a tudo na minha chuta, só com a bendi, tão meti